Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra mim é bom dia porque aqui é o Café da Manhã. Eu sou o Guilherme Duran e no vídeo de hoje eu quero falar com uma coisa muito séria para vocês, que se chama Viennoiserie. Bem-vindos ao Café da Manhã francês. A Viennoiserie é uma coisa que não tem tanto assim no Brasil. A gente tem bastante lá o croissant, mas fora o croissant é bem difícil da gente encontrar os outros produtos que são considerados Viennoiserie. Bom, pra começar, já vamos se perguntar o que é Viennoiserie. Viennoiserie é da família do croissant. O croissant não é um pão, o croissant não é um doce. O croissant é o quê? É uma Viennoiserie. Esse nome vem da palavra Viena. Viena é a capital da Áustria. Em 1837, um austríaco abriu uma padaria aqui em Paris e colocou o nome dessa padaria de padaria vienense. Boulangerie Viennoise. E ele trouxe de lá, das receitas típicas da Áustria, essa coisa que era o croissant, que é o ancestral do croissant, né? A Viennoiserie, ela é um produto feito com as técnicas da padaria, mas com o acréscimo dos ingredientes da confeitaria. Então vai ter ovos, vai ter creme, vai ter leite, vai ter todas essas coisas que normalmente não existem no fabrico do pão. Chega de conversar e vamos nessa, se jogar nesse negócio, porque, gente, tô morrendo de fome. Vamos nessa. O croissant é a coisa mais típica que existe da Viennoiserie. Aliás, ele é o símbolo também, né, da culinária francesa. E a gente vai começar por ele. É uma massa folhada que é maravilhosa. No Brasil, a gente acha o croissant salgado, né, também. Já recheado com presunto, queijo, frango. Aqui na França, não. Aqui na França, as pessoas acham que cairia dura pra trás, se visse um croissant recheado. Bom, de repente até tem aqui, eu que não sei. Vamos ver. Será que vocês conseguiram ouvir? Eu vou mastigar aí pertinho. O croissant, ele pode ser feito in natura ou ele pode ser feito com manteiga. Na verdade, a massa folhada, ela é feita com muita manteiga, né? Não sei como que eles fazem o croissant de manteiga e o croissant que não é de manteiga. Sendo que tem manteiga em todos eles. Gente, o croissant é uma coisa muito gostosa. Mas pra mim, ela não tem tanto sabor, assim, aquela coisa de fazer... Que as outras coisas têm. Porque é uma coisa mais pura, né? Quando a gente coloca creme, coloca amêndoa, coloca... Olha, aí fica a perdição, né? Vamos lá pra próxima. Esse caracolzinho aqui se chama pain au raisin. Na verdade, é um pão com uva passa. É uma massa folhada, em formato de caracol. Dentro dele tem um pouco de creme patissière, que é creme de confeitaria, com a uva passa. Vamos dividir. E aí eu vou dizendo pra vocês que pira que é. Hum! Hum! É maravilhoso. Ele é como se fosse o croissant, mas ele é mais úmido. O croissant, normalmente, ele é mais sequinho, crocantinho. E porque ele tem essa parte do creme e tudo mais, a massa dele fica mais úmida. E o sabor do creme dá toda uma diferença. E também a uva passa. Se você não gosta de uva passa, Fio, esse negócio não é pra você. Hum! Francamente. Esse daqui se chama palmier. Eu não sei porquê, palmier é palmeira. Eu não sei como que eles conseguem enxergar uma palmeira aqui. Ele é hiper açucarado, porque ele já tem uma crosta de açúcar por cima. Né? Olha a crostinha. Hum! É puro açúcar. Vou cortar mais um pedacinho, porque senão, gente, não dou conta, né? Ele é bem sequinho, barra duro. Vamos ver. Hum! Hum! Acho que esse eu nunca tinha comido. O gosto da manteiga é bem acentuado. E o açúcar, ele fica bem granuladinho. Fica uma delícia. Você sente os cristais de açúcar misturado na manteiga. Quando eu era criança, eu comia o pão. Minha irmã que me ensinou isso. Passava manteiga e aí passava uma camadinha de açúcar. Gente, aquilo era um negócio na minha infância. E me fez pensar nisso agora. Que é esse sabor da manteiga com o açúcar fazendo aquela texturinha de... Hum! Esse daqui é um pão de pepita. Porque eles têm aqui, ó, em cima, essa camadinha. Na verdade, são pepitas de chocolate, que eles chamam. Será que eu consigo mostrar? Ah, é muito pequeno, né? É uma bolinha de chocolate. Ele também é tipo a massa folhada. Com esse creme de padaria, creme de confeitaria. Olha só como que é por dentro. Nem mostrei os outros, né? Como que é por dentro. Tá vendo? Tem um negócio de chocolate aí no meio. Então tem o chocolate tanto em cima quanto dentro. Ó, dentro muito creme. Assim, ai, quanto creme. Mas é o bastante pra dar toda... Hum! Hum! Gente, por que eu não comi isso antes? Hum! Esse daqui é o famoso brioche. É o pão briochado. O brioche, ele já não é a mesma técnica da... Do... Como que chama? Do croissant, da massa folhada. É um... É um... É como se fosse... Sabe o panetone? O panetone é um tipo de um brioche. Mas cheio de frutas secas e não sei o que lá. Esse daqui, ele me dá um pouco essa ideia da textura do panetone. Só que o panetone... Um panetone bom, né? Normalmente ele é mais molhadinho. Hum! Hum! O que dizer? Esse daqui é o chosson opama. Chosson é um tipo de uma bolsinha, uma meinha. Recheada de uma compota de maçã, gente. É espetacular. Então você tem a massa folhada toda em volta, né? E dentro aqui, ó, é um creme de maçã. Não é um creme, é uma compota. Porque o creme a gente já viu no outro vídeo que tem que ter leite. Olha como ele é douradinho. E agora eu vou dar uma mordida nele generosa, que é pra fazer vontade pra vocês. Hum! Hum! A textura crocante e, ao mesmo tempo, a manteigada da massa folhada, misturada com a acidez da maçã, gente, olha. Francamente, é maravilhoso. É muito bom. Muito, muito bom. Croissant Osamondo. Mentira, esse daqui é um pão chocolate Osamondo. Reza a lenda que o croissant Osamondo nasceu assim. O fadeiro fazia aquele monte de croissant, aí não vendia. E aí, no dia seguinte, eles cortavam o croissant no meio, recheavam com uma pasta de amêndoa, que é a frangipano. E aí, depois, eles vendiam com essa amêndoa, decorada com amêndoa em cima, jogada uma açuquinha de confeiteiro por cima e tudo mais. Hoje em dia, eu acredito que as padarias, elas fabricam diretamente o croissant pra fazer o pão de... o croissant Osamondo, ou se não, o pão chocolate Osamondo. Tá. O pão chocolate eu não mostrei pra vocês, mas ele é basicamente um croissant com duas barras de chocolate dentro. E essa daqui já é a versão com amêndoas, gente. Olha se isso daqui não é uma coisa alucinante. Ui, caiu. Ui, ui, ui. Tá caindo tudo no chão. Ai, gente, isso daqui é... Hum... Gente, se passar creme de amêndoa numa pedra, eu como a pedra e falo que eu amo. Porque realmente, assim, é uma magia. É... Ai, que delícia, fantástico. Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou continuar aqui no meu café da manhã, cheio de viennois rir. Se você é inscrito, já deixa o seu like. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você não é inscrito, então, por favor, inscreve, né? Você ficou até aqui, agora... Se inscreve, pelo menos, né? Você vai ver tanta coisa legal nesse canal, olha, eu garanto, hein? E não esqueça de deixar o seu comentário também. Deixe o seu comentário, que normalmente eu respondo pra todo mundo. E manda esse vídeo pra aquela pessoa que gosta de fazer vontade pra você. Tá na hora de você se vingar. Fala pra ela assim, olha, assiste esse minuto específico aqui, ó. Hum... Hum... Eu vou ficando por aqui. Nossa, vamos ficando por aqui. E... Até o próximo vídeo. Au revoir.